olá tudo bem seja bem vindos muito prazer mais uma vez a glísio costa o canal é miniaturas uberaba todo mundo já conhece hoje estou aqui para apresentar pra vocês um tanque de combustível para miniaturas aí tá olha só ele é feito de mdf né tem aqui a tampa olha só que top né para você ver já está em nosso site para você comprar vou pegar uma régua aqui para mostrar para o pessoal aí o tamanho mais ou menos é para você ter uma idéia olha só dá mais ou menos é nove centímetros nove e alguma coisa tá a largura deixa eu medir aqui pessoal mais ou menos ver mais ou menos quatro e meio né mais ou menos aí quatro e meio quatro centímetros é isso deixa eu ver aqui é o tamanho dele altura também nessa faixa aí de quatro e meio né deu pra ver olha só temos esse produto esse tanque aí já em nosso site nossa loja você pode entrar lá e você pode comprar né com o cartão de crédito com boleto bancário se você não tiver cartão de crédito não tiver boleto bancário não tiver como imprimir na sua casa só pode entrar em contato pelo whatsapp 034 99679 3606 e falar com os nossos atendentes das oito da manhã às 18 horas de segunda a sexta feira tá bom galera não é o aglísio costa que vai atender vocês é os atendentes que fica lá né só por conta de vender aí na internet tá bom é isso aí e é o seguinte você não pode perder vem aí um novo programa um programa miniatura zuberaba é isso mesmo apresentação aglísio costa ao vivo para todo o brasil curte compartilha não esqueça do sininho né todos os vídeos aí vai mandar é pra você aí pra você ver é os novos vídeos em nosso canal tá legal a grisio costa para o canal miniatura zuberaba tudo de bom aquele abraço